Olá pessoal! E aí, tudo bom? Gente, hoje nós estamos com um tema muito interessante. No último vídeo nós falamos sobre a hora de dar tchau. Mas agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre um passo muito importante para aqueles que decidiram permanecer no relacionamento. Aquelas pessoas que decidiram que não precisa dar tchau. Exatamente! Você não deu tchau, ficou com a pessoa amada, então agora você vai dar um passo muito importante. Eu vou falar a verdade. Depois de um tempo de namoro, começa a pressão da família, a pressão da igreja... A pressão da carne... Olha o churrasco! Apertou o número 1, liga! Ligou! Então, olha só! Começou a pressão de todo lado. Todo mundo... E aí, tá enrolando ou não tá enrolando? Vai casar ou não vai casar? Esse menino é sério ou tá enrolando? E essa garota, será que tá com a cabeça no lugar? Começa uma pressão. E aí você fala... Ai, meu pai, tá na hora de noivar. Eu acho que eu vou ter que fazer um noivado aqui para acalmar os ânimos da família. Para dar uma resposta para o pai, né? Uma resposta para o pai, uma resposta para a mãe, uma resposta para a vizinha fofoqueira. Meu Deus! Que vigia quando você chegar na casa da menina. E aí você vai dar um passo importante, que é o noivado. Chega o grande dia, você vai marcar o seu noivado. Mas o que é noivado, Daniela? Então, noivado é uma preparação para o casamento. Mas que tipo de preparação? De todo tipo? Então, o noivado, a aliança, vem na mão direita e não na esquerda. É, qual que é direita e qual que é esquerda? Ela não sabe, ela tá zoando, mas ela não sabe. Não confunda as coisas, tá? Tem gente que já tá noiva, vamos botar a aliança logo na mão esquerda. Minha filha, espera a hora certa, tá? Noivado, aliança, vai na mão direita. Coloca a sua direita, hein? Não, esqueci. Outra coisa importantíssima. Noivado não é casado. Ah, meu Deus! Te achei, hein? Te achou. Tem gente que acha que o noivô tá casado, tá liberado, hein? Pode tudo, meu irmão. Noivado, tira as crianças da sala, vai. Raiane, vai pra ali pra trás, tô brincando. Noivado não é casado, então muito cuidado. É uma preparação para o casamento, ok? Um passo de cada vez. Significa que a coisa ficou mais séria, mas ainda não é casamento. Vamos com calma. Então, se eu der alguma coisa que não tá ainda no meu agrado, eu posso terminar? Olha, ainda dá tempo. Azari, ainda dá tempo. Noivado... Quer ver o vídeo anterior, né? Assista o nosso vídeo anterior, a hora de dar tchau. Vai te ajudar muito. Porque no noivado, ainda dá tempo de você resolver o problema. Se você ver coisas que não estão de acordo com aquilo que você quer, que você acredita, que você acha que é o certo, que foi combinado entre vocês... Tchau! Dá tchau. Azari, dá tchau. Não tenta insistir numa coisa que vai te trazer problema o resto da vida ou, às vezes, nem vai te trazer problema o resto da vida porque não vai pra frente, ok? Então, você viu que não tava certo. Termina, ok? Noivado, ainda dá pra terminar. Mais o quê? E todo noivado, já que nós esperamos ter uma preparação pro casamento, então precisa ter a data do casório. A pior coisa que existe é a pessoa noivar e não ter uma data pra casar. Não, eu acho que pior do que isso é a pessoa noivar e falar quando que é a data do casamento? Ai, não sei ainda. Tô esperando ainda. É, nós vamos noivar, mas a gente vai... Vamos ver o que vai acontecer. É verdade. Quer dizer, às vezes, não. Não, noivou, tem data. Ah, mas eu não sei se eu vou casar naquela data. É claro, ninguém sabe. Se não casar naquela data, casa não a outra data. Mas eu tenho uma previsão, mãe. Se tiver uma emergência, você troca. Mas, foi noivar, meu filho? Foi começar com o papai e com a mamãe? Nosso projeto é casar daqui a um ano. Nossa ideia é casar daqui a um ano e meio, dois anos também. A menina começa a fazer um enxovão. É, começa a se preparar. Não adianta você também namorar cinco anos, noivar e chegar a ficar noivo mais cinco. Mas, irmão, que negócio é esse? Aí não tem como, meu irmão. Você tá querendo brincar com coisa séria. Não pode não, vai dar problema. Eu tô avisando. Chama a polícia, chama os bombeiros que vai ter que apagar o fogo. Vai dar problema. Aqui, ó, passa sangue. Não faz um versículo bíblico, não. Não é versículo. Então, aqui, noivor tem que ter data, meu irmão. E não há data lá pra eternidade. Entendeu? Vamos casar quando a gosto. A gosto de Deus. Não pode, meu irmão. Noivor. Vamos casar. Quando você tiver com 50 anos de idade, a gente casa. Quando a gente juntar 50 mil reais, aí a gente casa, meu irmão. Esquece. Então, não adianta. Se você viu quem é a pessoa certa, tomou a decisão, decidiu dar um passo à frente. Nós vamos noivar. Noivou? Amor, quando é que a gente vai casar? Não adianta, porque aí não é mais namoro. A coisa tá um pouco mais séria. Ok? Então, noivou? Traz uma data pro papazito da garota, pro papazinho. Acalmar os ânimos. Traz uma data pra mamãe, traz uma datazinha pro seu pastor. Fala, ó, nosso projeto é esse aqui. Agora, Deus pode abençoar as coisas que funcionaram, né? Como a gente planejou, ou as coisas podem mudar. Porque, como diz aqui na América, né? Life happens. A vida acontece. Coisas mudam. Entende? Mas você tem uma data. A gente quer casar nessa data, ok? Não aceita noivar. Não aceita noivar com esse cara. Se ele não trouxe uma data pra casar contigo. Mandou o pecado, hein? Ok. Próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre noivado. Tem muita coisa importante que é pra você saber. Os passos mais importantes antes de um casamento, ok? Então, a gente te espera no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.